Tu julgas que eu não sei o que tu sentes Qual a imagem que alberga o peito teu Ai, se o sei, meu amor, eu bem enxino O bom sonho da feroz realidade Não palpita de amor um coração Que anda vagando em ondas de saudade Não palpita de amor um coração Que anda vagando em ondas de saudade Embora mintas bem, não te acredito Passa dos teus olhos desleais O gelo do teu peito de granito Mas finge uma enganada, meu encanto Que o engano feliz vale bem mais Que um desengano que nos custa tanto Embora mintas bem, não te acredito Passa dos teus olhos desleais O gelo do teu peito de granito Mas finge uma enganada, meu encanto Que o engano feliz vale bem mais Que um desengano que nos custa tanto Que um desengano que nos custa tanto Mas finge que nos custa tanto удобba, que de verdade Eu escuche só um desencano Tu julgas que eu não sei o que tu mentes Quando o teu doce olhar pousa no meu Pois julgas que eu não sei o que tu sentes Qual a imagem que Alberto veio do teu Ai se sei meu amor eu bem destino Como o sonho da feroz realidade Não palpita de amor o coração Que anda vagando em ondas de saudade Não palpita de amor o coração Que anda vagando em ondas de saudade Embora me estás bem não te acredito Passa nos teus olhos desleais O gelo do teu peito de granito Mas finge uma enganada meu encanto Que o engano feliz vale bem mais Que um desengano que nos custa tanto 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 Que um desengano que nos custa tanto